E não ria de mim, eu não tô a fim de julgamento. Eu não mandei você transar com todo mundo no hotel. Não vou ficar ouvindo isso. Detergente industrial, Frank. É igual aos traços que tem na cola. Estamos chegando lá. Vamos agarrar esse trouxa. Tá, mas não demora muito, Ray. Frank, a grana é boa, não é? Sim, a grana é boa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Onde ela está? Eu não sei. E o Tony? Eu não sei. Eu pensei que estivesse com ela. Não. E aí? Aqui está o Farmer. Cadê o seu homem da porta? O da porta da suíte, onde ele está? Põe alguém aqui agora. Ele não sabe. Para onde vai? Oi, Bill. Onde você andava, Rachel? Ah, eu fui ao Ball Harbor. Faz umas comprinhas. Quer que eu ponha no seu quarto? Não, 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 deixa aí mesmo. Eu quero dar uma olhada em tudo. Ficamos preocupados. Você não deve fazer essas coisas. Bill, eu faço o que eu quero, quando eu quero. Quer saber? Estou cansada de ficar com gente que não é nada. Não é com você, não, viu, Tony? Mais uma dessas e eu vou embora. Não esquece uma coisa, Farmer. Você trabalha aqui, trabalha para mim. Rachel, onde vai, Farmer? Examiná tudo, como sempre. Fletcher telefonou? Não esquece. Gómez! Luís Gómez! Gómez! O que você está fazendo aqui? Olha, isso não é da sua conta. Saia agora. Por que não vai para o inferno, hein? Para! 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 Por favor, não machuca meu marido! Não machuca ele! Não faz isso! Ele não gosta de brigar! Ele não é um homem de briga! Por favor, moço, não faz isso mais, não! Não faz, não! Moço! Me desculpe.